Aí, Ami, isso mesmo, aqui presente nos nossos estúdios, diretamente de lá, o embaixador João Mendes Pereira, o Colso adjuntou, temos aqui, calma, que eu vou até colocar aqui, calma, temos aqui, Lucas Neves, e temos aqui, Leonardo Rabelo, conhecidíssimo também aqui, da nossa, da nossa comunidade, tudo bom, Boa tarde, opa, pronto, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Cecília, boa tarde ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui, pois é, tudo bom, boa tarde, muito bom, bom, vamos voltar aqui, vamos falar aqui de pertinho, porque gente, quando a gente fala de consulado, quando a gente fala, né, de comunidade brasileira, Quando a gente fala comunidade brasileira aqui em Miami, na Flórida, inclusive, a gente está falando, eu acho que do maior, do maior consulado aqui nos Estados Unidos, acho que tem, é isso mesmo? Exatamente, no final do ano passado, bem, antes de mais nada, se você me permite, Cecília, um abraço carinhoso a toda a comunidade brasileira na Flórida, ainda estamos no mês de janeiro, queria desejar a todos um feliz ano novo, Que possamos, nesse ano, construir cada vez mais a nossa vida individual, a nossa vida coletiva aqui na Flórida e também no nosso Brasil da melhor maneira possível, desejo a todos um feliz ano novo, né? E, respondendo objetivamente a sua pergunta, no final do ano passado, nós recebemos uma comunicação de Brasília que dava um quadro justamente atualizado das estimativas da população consulente no mundo todo E, no caso dos Estados Unidos, colocava Miami com uma estimativa em torno de 370 mil pessoas, o que coloca Miami como o maior consulado dos Estados Unidos, isto é, o maior consulado do Brasil no exterior Bom, não é à toa que a gente, né? Aqui tem tanta, tem tantos, vamos dizer assim, tanta gente fala, né? A gente fala, comunidade, recebem, acho que não sei nem quantos e-mails por dia, é, Facebook, é, mensagens, eu não sei nem se, consulado tem WhatsApp? Ainda não, porque se tiver, vamos combinar, hein, Lucas? Sim, nós estamos estudando para começar a fazer atendimento também por WhatsApp Ah, é? Gente, isso é novidade boa demais, olha, bom, estamos conversando aqui, a intenção, claro, a gente deve estar querendo modernizar tudo Segundo o embaixador, essa é uma meta a ser cumprida Cecília, eu tenho uma instrução muito clara do nosso ministro das ações exteriores e do nosso secretário-geral, que é o nosso vice-ministro Que, quando eu estive em Brasília, nas festas de final de ano, conversando com eles, eu recebi a instrução João, a instrução é atender e atender bem a comunidade brasileira É isso que nós buscamos num processo de implementação de sistemas e instrumentos que permitam atender e atender bem, cada vez melhor a comunidade brasileira Sabemos que temos muitos problemas, muitos desafios, mas isso é um objetivo que nós vamos perseguir incansavelmente Buscando aprimorar, primeiramente, TI, tecnologia da informação Colocar à disposição da comunidade o maior cabedal possível de instrumentos de divulgação das redes sociais A nossa presença aqui, de uma certa forma, é uma resposta a essa necessidade de buscar uma maior capilaridade, maior proximidade com a comunidade E também os nossos instrumentos estarem disponíveis online para a população Mas, além disso, nós não podemos esquecer que trata-se de uma população muito diversificada Inclusive em termos de idade Então, por exemplo, eu fico imaginando meu pai, que é um senhor de 83 anos, que mora em Brasília Que eu dei de presente para ele um iPad Falei, pai, quando você quiser falar comigo, você liga, põe aqui, aperta aqui, aperta esse segundo botão Esse terceiro botão, esse quarto botão e o telefone vai tocar e vai aparecer Eu vou aparecer e a gente vai conversar É uma dificuldade, porque essas pessoas não estão acostumadas Às vezes tem dificuldade de acessar E às vezes outra coisa, a pessoa quer ir ao consulado Ela quer ser ouvida, ela quer ser atendida Ela precisa estar próximo do Brasil O consulado tem que se transformar cada vez mais num locus Num local onde ela sinta essa proximidade com o Brasil E onde ela não se sinta um estrangeiro Então, essa pessoa tem necessidade de estar lá E aí é um desafio para todos nós Porque aí tem os dois lados, é claro Muita gente, nós temos um crescimento vegetativo Da nossa capacidade de reação às necessidades Substitui um funcionário por outro e tal Pois é, essa... Por outro lado, um crescimento astronômico Desproporcional da comunidade brasileira na Flórida Então, com esse crescimento, essa é a grande, eu acho que é o grande desafio Eu encaro como desafio porque, é claro, como eu estava falando aqui A gente faz parte, quando a gente fala do consulado, a gente está falando da nossa terra, claro, do Brasil Então, esse é o grande desafio Com esse crescimento todo da população, principalmente aqui na Flórida O tanto que o consulado atende, ele também tem que crescer Quer dizer, tem que ir junto porque vai precisar ampliar aí o seu atendimento e tudo mais E isso está acontecendo, mas parece que está acontecendo devagar Ainda tem ainda os trâmites muito brasileiros Nós temos três andares, um edifício de nove andares Sim, maravilhoso edifício Se nós ocupássemos os nove andares, em vez de ter 60, 70 funcionários que nós temos hoje Se tivéssemos 400, ainda assim nós não atenderíamos Porque nós temos que trabalhar muita parte de tecnologia da informação Esse é o caminho para cada vez atender mais e melhor E o que nós temos que fazer? Nos últimos seis meses, foi criado aqui em Miami Vocês estão falando aqui também com o secretário Lucas Chefe do Serviço Consular, com o secretário Leonardo Chefe do Serviço de Assista Brasileiro Eles bolaram um sistema chamado e-consular Que é o consulado eletrônico Que é uma forma de agendamento e de pré-verificação da documentação Que agiliza a questão do agendamento e também da documentação Que a pessoa necessita apresentar para ter o seu serviço consular atendido Esse processo foi iniciado ao longo do segundo semestre passado Nós tivemos, num determinado momento, que obter a validação desse sistema por Brasília O que significa isso? Imagine você uma agência do bancário que desenvolve um sistema muito bom de atendimento àquele público Uma agência que tem muito público, então desenvolveu Se ela não validar esse sistema junto à central do banco Esse sistema não é válido É preciso ter o respaldo do, sei lá, do banco X A agência em tal lugar Precisa ter o respaldo da central para ter isso Foi o que nós buscamos fazer Houve um descompasso, num determinado momento, entre essa validação Em meio à mudança de chefe de posto O processo eleitoral que nós tivemos, só que em Miami Algo como 36 mil brasileiros cadastrados para a eleição Tivemos também coisas que, por exemplo As pessoas durante um certo tempo não conseguiam falar com o consulado Por quê? Porque a nossa telefonista pediu demissão por um outro emprego Muito justo e tal Mas foi uma condição melhor E você pede demissão, você dá um aviso prévio de 30 dias e vai embora Só que nós temos que obedecer pela legislação brasileira Todo um processo mais burocrático Às vezes leva até 60, 90 dias para você recontatar uma pessoa Conseguimos agora Isso demora, isso é lento E daí algumas, isso já passando Não adianta eu explicar isso para uma ou outra pessoa Aproveita essa oportunidade Claro, claro, claro Você que não conseguia falar com o consulado O problema é esse Hoje nós já temos, já está regularizado o atendimento telefônico E o serviço e consular está fazendo, diminuindo o prazo de agendamento De maneira muito acelerada Hoje, por exemplo, nós temos, o Lucas pode nos dar alguns prazos aqui Para atendimento de serviços consulares E isso está sendo muito positivo E a pessoa que vai ao consulado hoje, claro, é um consulado Às vezes é uma coisa burocrática Se você vai a uma agência da Receita Federal Se você vai a uma agência da Previdência Social no Brasil É a mesma coisa no consulado Às vezes você tem, você demora um pouco para ser atendido e tal Mas estamos agilizando isso E o e-consular está permitindo Não vou dizer just in time, assim, de imediato que a gente consiga Mas está diminuindo muito as filas E o prazo para que possamos prestar aquele serviço consular Que o consulente solicita Isso tem sido feito E isso se traduz, por exemplo, numa diminuição bastante grande Das próprias reclamações que recebemos no consulado Que vocês recebem Vocês são intermediários importantes Nos ajuda a dar o pulso da comunidade Tem diminuído bastante E Brasília também tem recebido muito menos Eu me lembro que de 15 de novembro a 15 de dezembro Me ligou o chefe da área da ouvidoria Falei, o que está acontecendo? Falei, por quê? Qual é o problema dessa vida? Já desespero, por quê? Ele falou, não É que Miami tinha até um prazo atrás Um nível de reclamação Que muitas vezes ultrapassava o dobro De todos os outros consulados E de repente nesse mês nós tivemos uma reclamação Nossa! Isso foi uma exceção Nós temos mais reclamações hoje Mas olha isso Mas isso aconteceu Pelo menos E o mais importante Nesses três meses que o Iconsulado Dois meses que o Iconsulado está em vigor Ele foi validado por Brasília Isso que é importantíssimo Então ele está em vigor E mais que isso Ele virou uma referência Para os grandes consulados do Brasil no exterior Tanto que muitos dos nossos ouvintes Terão visto os problemas Que o consulado do Brasil em Lisboa está enfrentando Recentemente Saiu na imprensa Ah, verdade Sabe qual foi o remédio, a solução para aqueles problemas? Sistema E consular Olha Criado aqui Nós ficamos três, quatro dias ajudando os nossos colegas em Lisboa Uma vez autorizados por Brasília Para passar toda a nossa know-how O nosso sistema para eles E isso hoje está indo para Berlim Lisboa, Paris E está disponível para todos os outros consulados E outra coisa Eu já entrei hoje Estou dizendo de hoje Não é ninguém que falou ontem Não, está lá no Facebook Coloquei Uma pessoa Colocou aqui O atendimento no consulado Aqui Com o e-consula Com tudo feito bonitinho Muito melhor Mais rápido Inclusive ela cita Depois eu vou achar aqui exatamente o que ela fala Do que, por exemplo Ela foi muito mais fácil Do que fazer o passaporte americano Deu muito mais trabalho E teve muito mais Não é desrespeito Mas assim Foi bem mais complicado Do que O atendimento no consulado brasileiro Esse é um ponto que eu tenho insistido muito com a minha equipe E que eu preciso Não adianta você vir com chicote Não é isso para obrigar a equipe A tratar bem o consulente Você tem que convencer As pessoas que trabalham com você Que é a favor do próprio interesse do consulado O nosso ambiente de trabalho Que não é um ambiente fácil Sim Porque é de pressão Industrial Todo dia você produzir bastante Que você dê um bom atendimento O consulente precisa ser bem recebido E ter dignidade no seu atendimento Isso não é um processo Que se consegue de um dia para o outro E não adianta só Eu pedir as pessoas Tentar convencer as pessoas Eu tenho que dar o exemplo Então Toda semana Dentro das minhas possibilidades Eu todo dia eu abro A tela do meu computador Eu tenho vídeo de todo o consular Então Quando eu vejo o salão consular Muito cheio Não é a hora de eu ir ali Por quê? Porque aqui eu vou criar mais confusão Do que ajudar Se está muito vazio Também está indo muito bem Quando eu tenho um número razoável De pessoas E eu tenho uma brecha na minha agenda Que acaba sendo muito carregada Pelas outras áreas Cultural Provação comercial Enfim Eu dou uma descida Dou uma descida Cumprimento meu pessoal Converso com todo mundo Tomo um cafezinho com eles E vou para o salão Conversar com as pessoas É importante isso Porque ali eu sinto Sem filtro Os desejos As ansiedades E as pessoas podem Conversar com o seu consul Podem ser ouvidas O brasileiro necessita isso Faz parte do trabalho De dar dignidade Autoridade Estar presente E à disposição Dos brasileiros Eu tento fazer isso Ali E também A todos os eventos Que me convidam Sendo possível Na minha agenda Eu atendo as pessoas Que me buscam Sendo possível Na minha agenda Eu estou presente Independente de sábado Domingo Feriado Tenho procurado Atender as pessoas E tem sido muito gratificante Tem sido muito gratificante Esse exercício Que bom Mas agora Claro que a gente está falando Do consulado A gente vai falar agora Já que eu vou dizer Que eu seria o responsável Mas está funcionando Bom gente É o seguinte A gente tem bastante reclamação De que o consulado É difícil É difícil o acesso Às vezes é difícil A pessoa Não consegue Não consegue Cumprir as etapas Talvez Porque a gente entra Quando você entra Na página do consulado Tem lá As etapas Que você tem que cumprir Tem isso Inclusive no Facebook E é legal Que a gente fala Gente Que você tem que usar Esse e-consular Esse e-consular Vamos dizer Que ele fica mais fácil Então você entra Você faz um login Você vai Você põe um e-mail Ele vai responder No seu e-mail E você vai ficar Com a comunicação Por e-mail Mas tem gente Que tem essa dificuldade Essa é a maior Reclamação do sistema Essa dificuldade De entrar no sistema De preencher Todos os O que requer Dependendo do serviço Eu diria que não Bom Claro que em Miami Como nós temos A maior comunidade brasileira Sob nossa responsabilidade Nós temos reclamações De todo tipo De toda sorte Mas quando nós comparamos O número de casos De sucesso Comparado com reclamações A gente vê que as reclamações São poucas Vou dar até um exemplo Puxando do caso de Lisboa Que o e-consular Entrou em funcionamento Na semana passada O nosso colega Ela disse Nós tínhamos Um sistema de agendamento Que não pedia Nem dados Nada Era um sistema em tese Deveria ser menos complexo Ele disse Nós tínhamos há dois anos E ninguém usava Porque diziam Que era muito difícil E agora com o e-consular Na primeira semana Nós já estamos recebendo Mil requerimentos por dia O que prova Que as pessoas estão usando Estão usando Porque é simples de usar O e-consular foi pensado Para ser fácil de usar A partir do celular Do smartphone O envio de documentos É feito com a câmera Do próprio celular Quer dizer Claro que sempre haverá Uma certa barreira tecnológica Para algumas pessoas Mas Exato É o sistema mais simples Possível de ser usado Então Mas aí a gente percebe Algumas das reclamações Ok A pessoa vai Ela acha Ou então Ah, mandei tudo certinho Mandei os documentos Tudo E às vezes não tem a resposta Mas na verdade Tem Porque mesmo quando você Manda errado Se tem alguma coisa Que não bate O consulado Manda um e-mail E eu já soube de casa Que mandou o e-mail De volta A pessoa não viu Porque cai no junk No farol Às vezes o farol Do e-mail da pessoa Bloqueia a resposta Exatamente E ela fala Não, não me falaram nada Não tenho resposta nenhuma O sistema foi pensado A primeira ação É É coletar o e-mail Que a gente está resolvendo aos poucos É A primeira ação É coletar o e-mail da pessoa Porque isso é necessário Para o login Tendo o e-mail A gente tem a comunicação Então se a pessoa Encontrar algum problema Vai ser para criar A conta com o e-mail Sim Se o e-mail realmente não chegar Tente outra conta de e-mail Porque vai chegar Uma vez tendo o e-mail recebido Tendo uma senha no sistema A gente tem a garantia De que a comunicação não funciona Então Eu entendo Entendo assim Eu sou super a favor De tecnologia Eu entendo Essa comunicação Que vai ter que prestar atenção Nesse e-mail Mas aí A gente vai cair Naquele outro lado Que a pessoa fala assim Mas mesmo assim Quer dizer Eu não tive essa resposta Mas eu quero falar Do consulado Eu quero esclarecer isso Porque eu me coloco Na posição daquela Que não viu Que caiu Por que acontece Não olhou Achou que realmente Não recebeu o e-mail Passou uma semana Duas Mas não teve uma resposta Ela quer ligar no consulado Que a gente já estareceu Que estava com problema De telefonista Um pouco de tempo atrás E que já está solucionado E aí ela quer falar No consulado E às vezes Até para falar no consulado É uma coisa difícil Mas ela pode Quer dizer Essa comunicação Só por e-mail Não limita muito não Bom Nós temos O serviço telefônico Que está funcionando Nós estamos Estudando como começar A fazer um atendimento Por WhatsApp também Isso eu achei muito bacana Gente Ótimo E eu dou a dica também De se alguém mandou O requerimento no consular Está esperando a validação Não recebeu o e-mail Entre no consular de novo E veja Se não foi validado Talvez a pessoa não tenha visto Ah porque também lá Também tem informação Também pode ter Se a pessoa não vira o e-mail Assim que você entra no sistema Vai estar escrito Ah, são requerimentos Tem validação Ou já foi validado Ah E uma das coisas Que a gente está querendo recuperar Cecília Que eu estava até conversando Com vocês ainda há pouco É o seguinte A gente conseguir colocar No nosso Nas nossas páginas De rede social O que você gostaria de saber Sobre o serviço telefônico Passaporte Como tirar um passaporte Como obter uma certidão Tal Como E assim Pequenos vídeos Que a pessoa possa entender Porque às vezes a pessoa vai Tem dificuldade de ler E tal Tem situações Por exemplo As pessoas às vezes Eu quero tirar um certificado De vida E eu entrei na página do consulado E não consegui Aí eu falei Mas como Não tem nada lá Que me indica Eu falei Como tem Eu estou entrando Eu estou vendo Aqui A pessoa estava Na página em inglês Do consulado É A página em inglês É para americano O americano não precisa Testar de vida Então não está lá Tem isso É Também São coisas que Então o que a gente está querendo desenvolver Já aconteceu comigo Entrei na página em inglês Porque eu não estou Exatamente Então as pessoas não se dão conta Que o Brasil tem que entrar na página em português Então O que que acontece A gente está tentando criar Esses pequenos videozinhos Nós vamos trabalhar agora Intensamente Isso é bacana E colocar na nossa página E por exemplo A Gazeta poderá Utilizar E disseminar É claro Nós queremos que essa A imprensa Seja um parceiro Claro O primeiro parceiro Eu até agora Agradeço imensamente Todas as lideranças comunitárias Na Flórida Que me receberam muito bem Nesses três meses E agradeço em particular Aos membros da comunidade da imprensa Por quê? Porque eu fui Meus primeiros interlocutores Na primeira semana Que eu cheguei Em meio A minha visão toda Chamei todo mundo Gente vem cá Vamos conversar E com muita De maneira muito tranquila Mas muito aberta Eu ganhei A confiança Da imprensa Um período de graça Para poder passar Por esse momento difícil Que nós estamos superando agora E eu agradeço muito Porque nos ajudou Ao consulado Tremendamente Nesse período E aí Hoje O que nós podemos tentar fazer É indicar para a imprensa Esses caminhos E a própria imprensa Ajudar Nos ajudar A fazer a divulgação Dessas 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 informações Aliás Quanto tempo faz Que o embaixador Assumiu Essa A embaixada aqui? Dois meses E vinte dias Gente Tem que dar um crédito Por favor E com coisa acontecendo Foi final de eleição Foi transição Do ir consulado Final do ano Final do ano A telefonista Pede demissão E eu não sei Mais o que E ainda assim Nós conseguimos Uma coisa que eu acho Importante Por exemplo É uma comunidade Muito diversificada Na Flórida Em dezembro Nós conseguimos fazer Um consulado itinerante Em Orlando Pois é Isso é outra coisa Que a gente tem Nossa intenção Eu vou agora A Brasília No próximo mês Pretendo retomar O diálogo Com as novas autoridades Olha aí Para que possamos Criar um vice Propor ao lado americano Que nos permitirá Evidentemente As autoridades americanas A instalação De um vice Consulado Em Orlando Olha que maravilha Para poder receber A documentação Processar Algum nível De documentação Já em Orlando Isso diminuiria A necessidade Das pessoas Se deslocarem E além disso Nós estamos tentando Fazer aqui Para o norte De pômpano E já devemos Estamos aí Vendo Vamos ver agora Tecnicamente Alguns detalhes Mas muito possivelmente Daqui para o início De abril Nós tenhamos O primeiro consulado Itinerante Depois de muito tempo Aqui no norte De Miami Nossa A população Agora deve estar Todo mundo pulando De alegria Se eu entrar aqui No Facebook Está todo mundo Pulando de alegria É E que é Um compromisso Que eu procuro Meus próprios Funcionários Têm pedido E a gente está Terminando Ultimando Os dados técnicos Nós tínhamos Problemas de impressoras E tal Para fazer o que? Retomar a emissão Das carteirinhas É isso que o pessoal Queria saber Se existe uma previsão Mas Eu espero Eu não quero estabelecer Uma data Porque se eu estabelecer A data Eu me prendo A data Eu não quero me prender A data Eu quero me prender Ao compromisso De o mais breve possível Vamos ver se ainda No primeiro trimestre O quadrimestre Se a gente consegue Recuperar isso Agora O que eu peço É o seguinte Não precisa ir ao consulado De imediato Na medida que você solicitar A ideia é o seguinte Começar aos poucos A pessoa que procurou o consulado Tem uma necessidade O nosso próprio funcionário Dirá Quando tiver em vigor A emissão Se você já tem a sua carteirinha Você pode gastar mais uns 10 minutinhos Ali do lado E você já tira a sua carteira E aos poucos Porque senão daqui a pouco Eu tenho uma fila Imensa de gente Para tirar a carteira consulada O que é importante Porque é um instrumento Por excelência Que mostra que aquele brasileiro É um brasileiro vinculado ao consulado Está na Flórida E isso é uma coisa Apenas do consulado Vamos esclarecer muito bem isso Muita gente Existe uma série de fake news Diz Ah, isso eu não faço Porque vai ser Algo que vai ser entregue A terceiros E vai me... Não, não A carteira consulada Ela é importante Porque Num estado Que tem Problemas De furacões Tudo isso Uma série de Num período grande do ano E que às vezes é preciso Ter um acesso Mais rápido A comunidade Às vezes Gente no Brasil Que procura Tentar localizar Um parente aqui Se ele estiver Já com seu registro No consulado É um telefonema Que resolve Um WhatsApp Isso facilita Tentamente a vida Olha gente Muito bacana Bom, eu tenho Várias questões Aqui Na nossa Na nossa Live aqui Mas enfim Não sei Acho que a gente já Deu uma abordada Geral Assim De como é que está Funcionando O agendamento Eu sei que as pessoas Estão Estão Reclamando ainda Dessas possibilidades Mas a gente já deu aqui Alguns exemplos Claro que a gente não vai Colocar assim Todas as questões Mas compilando aqui As reclamações Em gerais É isso mesmo Pessoal contente Porque em Orlando Todo mundo torceram Para que isso aconteça Logo Da carteirinha Já falaram Eu só teria um pedido Cecília Se fosse possível Que o nosso ouvinte Pudesse verificar O vencimento Do seu passaporte Se ele verificar Que esse passaporte Vencerá Nos próximos seis meses Não deixe Para a última semana Para o último momento Para renovar Com seis meses Você já faz O seu Lucas me corrigirá Nós estamos em torno De dez dias úteis Quanto tempo Para fazer Hoje para agendar Nós estamos com o passaporte A gente está com a agenda Para daqui a oito dias E pelo correio Está levando em torno De oito a dez dias Para a gente processar Um passaporte Ou seja, em duas semanas A gente entrega o seu passaporte Então não deixe Para a última hora Procuração também Faça com antecedência Procuração nove dias Desculpa Procuração nove dias Isso é importante Qualquer um número grande De isso Precisa Muita gente precisa De procuração Tudo é urgente Aliás no consulado Todo mundo chega Chegava Porque hoje não precisa chegar Hoje vai ter um encontro Estamos tentando Estamos estudando agora Como é que nós podemos agilizar De que maneira Nós podemos dar um atendimento A uma população Que necessita muito Que é a população mais idosa Para atestados de vida Atestados de vida Porque é uma população Que muitas vezes Não maneja bem A tecnologia da informação Tem dificuldade de locomoção Como é que a gente Vai fazer isso Nós estamos pensando Isso está na nossa agenda Peço um tempinho E espero poder Muito proximamente Quem sabe Na próxima conversa Que vamos aqui Fazer alguma novidade A esse respeito Nossa Olha Eu estou louco Para ver esses vídeos Já estou aqui Imaginando tudo Mas eu tenho uma outra Que acabou Uma questão Que não foi abordada Que está aqui Sobre É uma questão Que ela pediu Para eu ler Resolver Não é aqui Apostilamento disponível No site Sem validade No Brasil Desculpa Não Deixa eu ver Aqui agora Tem um problema De passaporte Na minha Toda vez que acessa Não tem disponibilidade Outra Consulado disponível A opção Apostilamento Se na prática Polícia Federal Não aceita o documento Eu não sei Do que que é Fiz isso Eu acho Autorização Para minha filha menor Ir junto Não aceitar Agora estou indo Para o Brasil Visitar Ela quer viajar Possivelmente Com a identidade Não é um documento De viagem O documento De viagem É o passaporte E na ausência Do passaporte Em casos emergenciais Nós damos Uma autorização Para retorno ao país A Polícia Federal Não aceita Ela não consegue Sair daqui Porque a autoridade Americana Vai exigir Da companhia aérea O passaporte Se porventura Por uma razão Que não compete Ao consulado Essa pessoa Embarcar O que está acontecendo É com a companhia aérea Quando a pessoa Chega lá Com a identidade A companhia aérea É multada Então dificilmente Ela conseguirá embarcar Sem o documento Por excelência Que é o passaporte Daí a minha preocupação Que as pessoas Tenham o seu documento De viagem Atualizado Não deixe Para a última hora Com seis meses Já faça a renovação Do seu passaporte Além disso Se me permite Nessa questão de menor Que ela está perguntando Ela está perguntando Tem que ter passaporte Apochamento Eu creio que seja autorização Autorização Para viagem Porque em tese O menor Tem que viajar Com os dois Pais E caso Esteja viajando Só com um Ou com nenhum Precisa de autorização Dos pais Para isso Isso a gente faz No consulado Autorização de viagem Para menor E a possibilidade Da pessoa Requerer esse documento Localmente Na Flórida Junto a um notário Público E requerer o Apochamento Disso No governo Da Flórida E o que ela está dizendo É que às vezes A polícia federal No Brasil Não aceita Quanto a isso A gente não pode responder Isso vai da autoridade policial Que é a prerrogativa deles E eles também Fazem análise De ver se a situação Está correta ou não Entendi Então quer dizer O consulado faz até Essa parte Mas não é um problema nosso Se vai ser aceito ou não Se vai ser aceito ou não Vai depender da autoridade policial Nós já tivemos caso Outro dia mesmo Eu tive discutido Infelizmente a gente Não consegue ajudar Uma situação de uma pessoa Aquele italiano Que falou Eu quero essa documentação Desse jeito Eu falei Olha Essa declaração Que você está pedindo A gente pode fazer Mas não é exatamente Isso que você deveria ter Ele falou Mas eu quero dessa forma Por acaso Como não era uma obrigação legal Ok Demos a declaração Como ele queria Mas eu poderia Ah então Eu vou agora no Brasil E eu com essa declaração Eu vou conseguir Eu falei Opa Eu não tenho responsabilidade No Brasil Se a autoridade no Brasil Que vai tratar desse documento Vai aceitar nos termos Que você está pedindo Você está pedindo Nós fizemos Agora se vai ser aceito Tem isso também Claro Bom eu acho que a gente Conseguiu falar Mas agora eu vou dar Aqui uma palavrinha Com o nosso consul Adjunto Leonardo Raviro Que já está aqui também Já faz um tempo Aqui no consulado A minha pergunta é assim Na geral né Como já tem bastante tempo Que você está acompanhando A comunidade aqui As perguntas Algumas são recorrentes Mas eu acho Que meio que Começou a mudar um pouco É isso mesmo Estou sentindo Tem muita gente Lógico que ainda Com muitos problemas Mas muita gente Já elogiando O novo sistema É isso mesmo Você sentiu Essa mudança No pensamento Da comunidade Hoje Eu acho que sim É possível perceber Só puxar um pouquinho mais Mas as demandas Elas tendem a ser Muito sazonais Então recentemente Tive toda a mobilização Do consulado Em torno das eleições Então tinha todas as dúvidas Sobre Sobre Enfim Título de eleitor Como votar Agora já é um outro momento Um momento que O prazo Para a justificativa Da ausência Já foi encerrado E as pessoas querem saber Por exemplo Como é que eu faço Para ficar quítico A justiça eleitoral Então assim As perguntas mudam O novo prazo Também Para o recadastramento Eleitoral Foi aberto Novamente Em novembro Eu sei que muitas pessoas Vão deixar Para 2022 É quatro anos Para fazer Esse recadastramento Então tem prazo Mas em geral Sim Eu acho que em geral Nós temos recebido Menos Menos reclamações Via Via as redes sociais Isso Principalmente Todo aquele Todo aquele problema Do 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 agendamento Com Aquela mudança Do sistema Que ocorreu Isso As dúvidas As queixas Eram muitas Então isso Essa fase já passou Essa fase já superada Algumas são São dúvidas pontuais Queixas pontuais Mas Dá pra perceber Se uma mudança Já no ânimo Bom É Então Então como Vou ficar com a estatística Do embaixador Tudo bem que aquela Uma reclamação Lá na ouvidoria Foi assim Excepcional Foi excepcional Excepcional Mas Se está diminuindo Então é porque Está funcionando Agora a gente vai Um pouquinho Quer falar alguma coisa? Posso dar outra estatística? Claro Claro Há um ano Quando a nossa agenda De agendamento Era aberta Por 45 dias E nós não tínhamos Vaga Nunca Nós tínhamos Um índice De no show De perto de 40% E das pessoas Que compareciam Com o seu lado Cerca de 30% Tinha que voltar Pra casa Porque vinham Com o documento Errado Documentação errada Com o sistema E consular Nós estamos Com agendamento Disponível Pra daqui A 8 dias Pra passaporte 9 dias Pros mais atos Nosso índice De no show É de 3% E nosso índice De serviço Recusado É quase zero Então Eu diria que Isso mostra Como a gente Tem trabalhado Pra melhorar O atendimento É gente Os números Estão dizendo Tem entendido Que não precisam De intermediários Pra resolver O seu serviço Tem mais essa também Entendeu? Quem precisar Enfim É de cada um Mas isso é importante Que se fiz Não existe intermediário A relação do consulado É diretamente com o cidadão Você pode Tem a possibilidade É um sistema Que a pessoa tem a possibilidade De fazer sozinha Sem nenhum problema É isso que é importante É isso que é importante Também a gente dizer Isso Ela faz diretamente Sem intermediários Muito bem E a outra pergunta Que estava aqui também É sobre a criança Que nasceu aqui E quer fazer o passaporte brasileiro Parece que Viu alguma dificuldade Também nisso Não conseguiu Não consegue fazer Não sei exatamente Como é que funciona Só pra gente esclarecer Como é que funciona isso Ok Faz um mês A gente criou Um sistema Um serviço combo No e-consular Que a pessoa requer O registro de nascimento Do menor E o primeiro passaporte No mesmo serviço No mesmo agendamento Ah, ok Então basta a pessoa Entrar no e-consular E mandar nessa documentação Ela precisa Certidão de nascimento daqui Basicamente É da certidão de nascimento daqui Demitida pelo hospital Dos documentos Dos pais Claro De identidade E pra cada um Dos pais brasileiros É necessário A gente comprovar a identidade E comprovar a nacionalidade Por isso que é importante Levar certidão de casamento Brasileira Se não tiver certidão De nascimento brasileira É pra comprovar Que a pessoa realmente É filha de brasileiros Ah, ok Mas isso tudo Tá explicado, né Nas instruções do e-consular E depois vai ser pedido Por fotografia no e-consular Aham Então a pessoa Passando por essa triagem Online Basta vir ao consulado Com esses documentos todos Que não tem problema Que é aquele mesmo sistema Quando você manda tudo Ele já manda Olha, tá tudo certo Os seus documentos É só vir aqui Com os documentos E acabou Exatamente O que realmente Ficou mais fácil Gente Ficou mais fácil Mas agora eu queria Parar Vamos parar Não Vamos pular Que a gente tem Um tempo curto, né Vamos falar agora De projetos Projetos do Principalmente Apoios Do consulado Apoio cultural Projetos aí Que eu sei Que junto A comunidade brasileira Que tem bastante Por ver A gente Como disse, né Embaixador Estamos apenas No começo Do ano Isso Olha, uma das coisas Na área cultural Que você mencionou Uma coisa importante Que eu acho É buscar Não Ficar escolhendo Fulano em detrimento De cicrano Esse projeto É melhor Do que aquele O que nós fazemos Nós temos alguns Critérios Para apoio Institucional Do consulado A determinados Projetos Estão abertas As inscrições E uma vez Aprovado Esse projeto Fará parte De um processo Que nós criamos Há dois anos Atrás Começou com um mês Depois foi o ano passado Todo Chamado A journey through Brazilian experience O que que isso Diferencia De você escolher O projeto A, B ou C Nós colocamos Dentro de um pacote Que tem determinados Critérios Absolutamente impessoais É a qualidade Do projeto Não é porque É de fulaninho Beltraninho É amigo do rei Nada disso Se o projeto Tem qualidade Ele terá O apoio Do consulado Nós colocamos Ali aquele projeto Dentro desse processo E o que que isso Permitirá Se a pessoa Ou a entidade Que detém Esse projeto Está na journey Me procura Procura os colegas Fala Eu preciso Embaixador É o seguinte A situação É que nós estamos Tentando um apoio Sei lá Junto a entidade Tal Para obter Tal ajuda O senhor pode Dar uma força Para a gente Eu ligo Eu escrevo Eu vou presencialmente Convido a pessoa Para conversar Faço reunião Coloco minha equipe A disposição Se estiver dentro Do processo Claro Outros projetos Sempre serão Bem vindos Mas a prioridade É atender Esse grupo De projetos De maneira Impessoal Isso é uma coisa Que eu estou Procurando fazer Em todos os setores De tratar de maneira Impessoal Institucional Sem beneficiar Fulano Beltano E está funcionando E está funcionando Muito bem Foi muito bem Recebida Essa parceria Ano passado Nós tivemos Uma colaboração Com o grande Embaixador do Brasil Na Flórida Que é o Romero Brito A quem O consulado Deve Imensamente O carinho E atenção Que o Romero E toda a sua equipe Tem nos dado Ao longo do tempo Na pessoa do Romero Eu gostaria de agradecer A todas aquelas Outras entidades Que também nos apoiam Porque são Pessoas físicas E jurídicas Que ajudam o consulado Em benefício Da comunidade brasileira Então esperamos Que ao longo Para esse ano A gente possa continuar Essa jornada Cultural De projetos Diferentes livros Cinema Artes Enfim A gente vai ver O que é possível fazer Tem uma pergunta Também estava ali Está lá na página Do Facebook Ela perguntou A Esther Pereira Gostaria de perguntar Se existe alguma proposta De se ter uma casa De idosos Com profissionais Que falam português Pago pelo governo brasileiro Vários países Oferecem esse benefício Se não existe a proposta Como isso poderia ser possível Difícil Olha, difícil Não está Na nossa agenda Nesse momento Tomo a pergunta Tomo nota Dessa pergunta Vou conversar Com as novas autoridades Do Brasil Para saber se é possível De fato Nesse nível Esther A prioridade Que nós temos Nesse momento Vai em outro nicho Que é o atendimento A comunidade brasileira Inclusive a idosos No consulado Para serviços consulares Esse tipo de apoio Estapola muito A capacidade De ação do consulado Mas eu levo A preocupação E vamos procurar Ver a resposta Que as autoridades De Brasília Podem me dar Para essa questão Bom, para a gente finalizar Na pergunta aqui Que eu já estou até Colocar Eu vou passar até Para o nosso querido Acho que vai Só vai pesar Qualquer um Mas é lógico Que é uma A Denise Que pergunta Se vai haver alguma forma De enviarmos doações Para Brumadinho Que é uma Que é a questão Que a gente está sabendo Que essa catástrofe Que aconteceu no Brasil E eu sei que Na página Do Facebook Inclusive Do consulado Tem lá Um 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 post Vamos dizer Lá do Banco do Brasil Explica aí agora Como é que funciona Como é que O que quer dizer Que tem a ver Consulado, Banco do Brasil Brumadinho Vamos entender isso O Banco do Brasil Abriu uma conta Para a prefeitura Do Brumadinho Os recursos Vão para a prefeitura A pedido da prefeitura A pedido da própria prefeitura E ajudou na divulgação Dessa conta O Banco do Brasil Preparou a arte E nos pediu A representante Do Banco do Brasil Aqui em Manhã Nos pediu Para divulgar Essa campanha Em favor Da prefeitura De Brumadinho Então é uma campanha Que o consulado apoia É uma campanha legítima É uma campanha lista Muitas pessoas Estão com dúvidas Porque Houve Houve Fraude Exatamente Houve uma preocupação Campanhas fraudulentas Para recolhimento De recursos Para Brumadinho Algumas pessoas Se aproveitaram Da tragédia Infelizmente tem E houve também Um mal entendido Porque as autoridades Elas pediram Para as pessoas Não ir em donativos Donativos físicos Roupa Comida Porque não há Não há desabrigados Então esses donativos Não são necessários Nesse momento Mas enfim É algo diferente São doações Doações financeiras Para uma conta Que o Banco do Brasil Abriu para a prefeitura De Brumadinho Então os recursos São para a prefeitura A prefeitura Que vai gerenciar Esses recursos E o consulado Divulgou E continua Divulgando Isso A pedido Do Banco do Brasil Ok Bom Então está aí Gente Está esclarecido Está lá Na página Do Facebook Do consulado Você vai achar Inclusive Esse post Do Banco do Brasil E lá Explica direitinho Se você quiser Colaborar E fazer doação Está lá Explicado Como funciona Bom Eu acho Que a gente Falou de tudo Já né Faltou mais alguma coisa Nós estamos sempre à disposição Cecília Para o convite A gente vem Com o maior prazer E também No próprio consulado Para receber Não só você A Gazeta Mas toda a comunidade Agradecer esse espaço Enfim Gente Atender E atender Cada vez melhor A população Essa é a nossa instrução E nós vamos perseguir isso Isso é um objetivo É um compromisso Que a gente tem Claro Teremos sempre dificuldade Nesse processo Mas a boa vontade Vocês podem contar Que nós teremos Sim A gente torce Que a gente cruze os dedos Para que claro Funcione muito bem Que tudo dê certo Que esses problemas Sejam superados Que aqui como diz Como a gente brinca A Inglaterra está torcendo Contra porque é a nossa casa O consulado brasileiro É ainda a nossa casa Embora a gente A gente vai lá poucas vezes Mas a gente consegue A gente quer ver Tudo funcionando Todo mundo ser bem atendido Sem a menor dúvida Mais algumas outras Alguma coisa Vocês deixaram Que deixei Deixei passar Algum assunto Para a gente falar Eu acho que está tudo Olha Eu tenho certeza Que da próxima vez Que embaixador estiver aqui Que equipe estiver aqui A gente vai ter Muito mais gente Elogiando Do que Pessoal reclamando Que Vai ter reclamação Mas eu tenho certeza Que já tem muito elogio Está aqui Você que está nas redes sociais Você que está na nossa página No Facebook Ou só está ouvindo Aqui pela rádio Pode ir lá Que tem bastante gente Também elogiando Principalmente o sistema Que o sistema Realmente está funcionando Bom Então eu quero agradecer A presença de vocês Vocês que estiveram Com a gente Muito obrigado E claro Volte sempre Ao microfone Às nossas câmeras Às nossa mídia social Estará sempre Aqui aberta Para o consulado Sem a menor dúvida Será uma honra Bom Vocês então Aqui no Facebook A gente vai A gente vai sair do ar Mas aqui na rádio A gente continua E eu vou atender agora Um pedido Mas um pedido De música Que você no Facebook Não vai ouvir Mas nós aqui na rádio Vamos ouvir Que é especial Do nosso Consul Aqui pra gente O nosso embaixador João Mendes Pereira Pera aí Rádio Gazeta News Pera aí A gente vai sair do ar